E vocês a dança do boiola Rebola, rebola, na dança do boiola E essa vai pro meu padrão, Ricardo Beleza, da PELT do Sudoria Segura o jogo em filme! A manhã, a manhã, a manhã, a manhã Mas o é que eu sei É, manda-me amor ao vivo É a cicla firme, manda-me amor ao vivo Se eu já entrego, eu julgado um corró Papa de Valcia, esse filme é sim O orgulho da família quando ele crescer Não imaginava que situação O menino já tem que acabar de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma cobra, já quer esconder Só pra pagar, se vê o pau em pé, já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Rastora as minhas pernas e fazia ponto no portão O ruim foi a fama Por onde eu passava, começavam a gritar Começavam a gritar Ai Alexandre Tu é gay Mas tu é gay que eu sei Gil, eu bem que desconfiava que a vestida era barbóiola Ai bicho, tu acha, obrigado Ele é barbóiola, é pau, Gil Ele é viado Olha a bundinha dele rebolando Opa, dizia Esse filho vai ser o orgulho da família Quando ele crescer Não imaginava que situação O menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma cobra, já quer esconder Então pra gangue do machado, só pra malhar Se vê o pau em pé, já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passavam Começavam a gritar Começavam a gritar Canta comigo assim, vai Tu Eu não te disse, Kleber É gay E o Alexandre era bicha Olha a perninha dele cruzada Senta, Alexandre, senta Tu Tu É gay Mas tu é gay que eu sei Bom nome, alô, na fecha Alô, Roberto Alô, Hipólito Meu amigo Roberto, aquele abraço Quem gostou, dá um grito Alô, Hipólito Alô, Hipólito Alô, Hipólito